Uma notícia boa, eu não estou infectado com o Covid, circulou uma notícia que eu estaria doente, felizmente eu não tenho nada, eu quero aqui agradecer as manifestações recebidas, tanto manifestações de apoio e agradecer as orações que são realizadas para que isso não aconteça. Então eu estou junto com vocês, nós vamos vencer essa doença, tomando todos cuidados, com máscara, sempre lavando a mão, sempre que estiver em contato com a pessoa, pensando que a pessoa pode estar onde está, e eu recebo que também é verdadeira, e você também está infectando as pessoas, estou tomando sempre os cuidados, máscara, lavando a mão, cuidado com o sapato, quando ele está em casa, as roupas quando passam a doença para as pessoas que estão em casa, os pais, amores, tios, então tendo sempre essas preocupações, junto nós vamos vencer essa doença. Tendo em breve, se Deus quiser, já ter uma vacina, e até lá eu estarei em jogo com vocês, para poder informar, ajudar, da maneira que eu puder fazer, e estarei à disposição de vocês. Muito obrigado.